E aí pessoal, aqui é o Misericorp, tô de volta aqui no Hitman E pra poder fazer a segunda missão do prólogo Pra finalmente entrar nas missões principais Então isso daqui é meio que uma missão ainda de tutorial Eu tenho que eliminar esse Jasper Knight Posso utilizar qualquer método, utilizando qualquer disfarce Vamos lá, vamos começar a missão O teste final é baseado em uma missão autêntica de 1979 O ponto alto de treinar a carreira do diretor Soda como agente ativo O objetivo foi o Jasper Knight Um famoso mestre da U.S. Chessmaster exposto como espécie soviético Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba And eliminated him, against all odds This is your objective as well Now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult Not only was the airfield a virtual fortress He even added additional guards Soda's wants you to fail He considers you a threat And this way, your unfortunate exit from the program Will not raise any eyebrows He did not, however, factor me into the equation If Soda's can bend the rules Then so can I Good luck, initiate Ok Vamos lá É... Aquela olhada básica Bem que eu queria entrar ali agora Mas tem aquele cara olhando Eu não vou Aqui mesmo É... Algumas conversas são mais importantes que outras Escute atentamente Ó, imprimiu protocolos, não sei o que É uma oportunidade aí Ó, estamos colocando um nerd branquero dentro de um jato de combate Match 3 É justamente aquele... É um... É justamente um lance que você pode É... Usar o jato de combate que tem aqui Pra poder, tipo... Matar o cara É... Ejetando o assento É essa oportunidade aqui, ó Segurança em primeiro lugar Segurança em primeiro lugar É... Eu vou... Querer fazer essa daqui, ó Eu vou me manter nessa oportunidade aqui É... Vamos lá Ó Ó Tá... Tem uma... Um ícone ali De atenção ali, ó Justamente pra poder aproveitar essa oportunidade F Espera aí O martelo Vou ficar segurando as moedas Tá pra saltar aqui, ó Como essas missões são de tutorial Elas são bem mais básicas que as outras ali Ah... Tem um soldado ali De frente Eu tento mexer aqui e ele me vê, ó Vou andar ali Vou tentar aproveitar agora pra poder pegar aquele cara ali Guarda! Vai, vai Ok 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 Vou disfarçar Vamos ver de novo Ok E quem é que pode me reconhecer, né Espera aí Vamos passar Deixa eu ver aqui F Aquele cara não me reconhece Ok Só que eu não quero ficar segurando a arma, né Deixa eu não ir segurando a moeda aqui Ahn... não posso pular por aqui Eu tô disfarçado Não posso entrar pela frente Não é problema Só que eu tenho que ver se alguém pode me reconhecer, né Enquanto aqui tá tranquilo Ok Ok Liguei o rádio Mas sim, cara O cara tá vindo olhar aqui Espera aí Sai, sai, sai Como é que eu fiz, hein? Pra que que eu liguei aquele rádio? Tem alguém que pode me reconhecer ali Ahn... Ok, o cara... Tá desconfiando de mim ainda? Não, né? Ok Ó, o alvo é aquele vermelho ali Que tá marcado vermelho Vamo lá Vamo lá Por enquanto aqui... Tá... tranquilo Ahn... Eu tenho que ter cuidado aqui pra poder pegar esse veneno E imediatamente mudar... É veneno de rato Isso vai chamar atenção aqui, peraí Eu tenho que ter cuidado aqui Fiquei o veneno de rato Entrei aqui Examine a prancheta com o protocolo de segurança Cadê a prancheta? Por que eu examino a prancheta? É ali? É ali? Há uns minutos? É ali? Há uns minutos? É de cabra A gente pega E a gente volta pra moeda Ah, tá aqui Aqui a prancheta Examine Ok Ok Ok, desafio concluído Vem informações F1 Protocolo de segurança de caças Conforme o protocolo de segurança Jesper Knight precisa fazer uma checagem de segurança nessa decolagem A lista feita por mecânicos de aviação certificados Inclui um teste de mecanismo de assento injetável Ok Ok Vem pra cá Não há nunca suficiente segurança Ok Consigo um disfarce de mecânico de avião Tipo, desse cara aqui, né? Ok Ok E Aqueles dois soldados me viram, né? Então, se eu passar por eles Eles vão me reconhecer Ok Ok, o cara aqui Levantar O cara tava olhando essa revista aqui Ah Pegar a chave inglesa Voltar pra moeda Pra não dar problema No último episódio eu matei um cara sem querer Quando eu nem queria matar ele Ali podem me reconhecer Aqueles dois caras ali Coisa ali em cima Será que eles vão me ver? Será que eles vão me ver? Ok Como é que eu subo? Como é que eu subo? O que eu faço aqui? Ah Subo aqui? Habilite o assento agitável Pequena pausa dramática pra poder eu ver como é que eu subo aqui Não vai me ver como é que eu vou me ver como é que eu subo aqui No tema Eu não sei É, ok, eu acho que eu não subo Acho que eu tenho que vir pra cá, eu tenho que ter cuidado com aquele carinha ali Que saiu E aqui? Desse lado eu pensava que eu tinha que subir Ok, entendido, deixa uma peça do quebra-cabeça Chave inglesa Ok Ok, e aí, beleza? Tá, vou por aqui, porque tem aqueles dois caras que podem me reconhecer É, mas na verdade meu alvo tá lá em cima Deixa eu dar a volta aqui Ahn... na verdade Onde é Steven? Será que... Aquela roupa que eu tinha antes Vem informações F1 Ela não era... Já conto com os soldados, há uma clarabóia aberta no telhado do hangar Pode ser um ponto frágil da segurança Clarabóia Ok, mas eu não quero isso não Na verdade eu vou voltar e pegar aquela roupa, ó Cara, que massa isso daqui, ó Porque isso daqui é a área de treinamento, né? Não é uma missão no lugar real, não Eu vou voltar e vou pegar aquela roupa Talvez aquela roupa me dê... É... Mais autonomia pra... Pra andar ali por cima Desfarce Volto essa roupa aqui Ok O que é isso aqui? Tá Tá Tá, o alvo Tá Cadê o alvo? Tá logo aqui em cima Tenho que ter cuidado que pode ter alguém que me reconheça aqui Vários oficiais aqui Hã? Ih, rapaz, essa roupa aqui eu não posso não Hã... Hã... Ok De volta ao mecânico Hã... Hã... O mecânico também não vai conseguir, mas... De repente... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, não Vai, 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 vai Uff... Nossa que me viu Vestuário Hã... 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 Eu posso também... Gosta de vodka Hã... 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 Tem uma oportunidade aqui Já tenho chave inglesa, né? Né? Tá... Já! Já tenho chave inglesa O que é que eu vou precisar de chave inglesa... Vou ficar andando com a moeda mesmo Hã... Acho que eu posso chamar a atenção daquele cara ali, desligar e eu me escondo bem aqui e pego ele Vai desligar, ele vem, ele vem pra cá Vou pegar a roupa dele Tchau Desfarce Pegar o fuzil F Vou quebrar o pescoço dele, ele é o pai de família Descartar ele aqui Ele está apenas cumprindo a função dele no dia a dia É o inocente em tudo isso que está rolando Obtenho uma garrafa de vodka Não, mas eu quero seguir Espera aí As oportunidades, eu quero seguir essa daqui Segurança em primeiro lugar, oportunidade concluída Quero essa Quero a dor Deixa eu ver Não rastrear oportunidade Eu quero rastrear essa Então vamos lá Continuar Sem apontar pra ninguém Vou guardar essa arma Ficar andando com a moeda Ixi Eita Eita O cara está olhando pra lá Não sei X Não X Não X Agora será que a Karen lá de cima vai deixar eu passar? Ele vai me reconhecer Porque ele já me viu, né? Ah não, essa daqui é outra escada Ok Ok, aqui tem outra oportunidade Só aparecendo oportunidades aqui Olá E aí, que tal? Ok Recado para o alto comando da KGB Ok, outra oportunidade Aparentemente Jasper Knight está demandando que sua filha o acompanhe para a União Soviética E ele não vai deixar até que ele tenha afirmação de seus superiores em Moscou A chamada vai passar na sala restrição, mas não guardada Ah, mas eu não quero rastrear essa oportunidade Eu quero essa Eu quero ajetar ele Então vamos lá Será que ele vai para lá, hein? O que eu tenho que fazer, hein? Ah, conversar, G Ah Droga Desculpa Derrubar a moeda Eu queria falar com ele Cadê? Não apareceu, não? G, conversar G G Cadê ele? Olá, trooper Olá, cara Ninguém que me reconhece, não? Eu quero conversar com ele G, G, G Vamos pegar uma garrafa de vodka? Que difícil é? Ah, mas eu não quero matar ele desse jeito Eu quero é Ejetar ele do avião O que é que ele tem que fazer pra eu poder ser ejetado? Hello? Vou jogar xadrez com ele aqui Conversar, G G Não me incomode? Ah Podia interagir Não é pra jogar moeda, cara É, vou pegar Desculpa Eu joguei a moeda de novo, eu aperto o botão errado Ok Ok Tá, é o G De novo, cara Eu aperto o G, ele joga a moeda? Ok, tá bom Tá, guarda Ficou com a moeda pra ti Sai de perto, animal Quero é G Vai 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 Que coisa chata, cara E aperta o G aqui Peraí Vou mudar aqui o inventário Vou ficar segurando aqui o Cabo de fibra É um perigo segurar o cabo de fibra Por que que ele interagiu com o jogo de xadrez? Por que que ele não interage? Caramba Eu te saluto, soldado Ok, eu também Tchau Quero interagir com esse jogo de xadrez aqui Ele não interage É Bugou, bugou Ah Reveja-se, maldito Não faça erro, ambassador Eu vou te destruir Ah Ah Don't bother me I have more than enough on my plate Agora vai dar certo? Interagir Não Ah Fim Tá Como fazer ele ir pra... Vou ligar o projetor aqui Projetor, vem aqui Projetor, vem aqui Ahn... slides, projeção faltando Primeira informação, F1 Oportunidades O que eu quero seguir é essa Oportunidade concluída Eu já fiz isso E agora? O que é que falta pra poder ele ir pegar lá o avião? Olá Hello Ok Vou ficar segurando veneno aí Salute, soldier Salute pra você também Ahn... Cadê o carinha que me reconhece? Tá ali Ahn... Que momentos o cara vai testar o avião? E o que me reconhece é aquele ali Ai meu Deus Ok, eu fiz tudo direitinho ali pra questão do avião O cara não vai testar o avião Ahn... Eu não sei o que fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar onde tava aquele corpo que eu tinha deixado A gente pega essa roupa É ali É ali? Não Ahn... Do técnico De... Aqui Ahn... Tem mais outra oportunidade aqui? É, eu passei uma peca, então me pegue Eu poderia apenas fazer isso Esses são segredos militar Ahn... Um monte de projetos de projetos Projetos de viaja ou algo É bem legal Ahn... Bem... Há um soldado que vem para o avião Então fique claro, ok? Um advogado Tudo bem, eu entendo Ok As escritas depicando a rua de escape da noite De Cuba para o novo Hermes da Avenida Estão prontos para o avião Na recepção Desseguridade espera um soldado para o avião De um avião O avião O avião Há um soldado de português Que provavelmente o avião Uma oportunidade nova ali dos slides, eu vou subir aqui de novo Ok cara, beleza Vou colocar os slides lá Ok, colocar os slides no projetor Ok, puta seguro Pode me reconhecer Oh, carilho Falou O desafio concluído Ok Ok Talvez isso cala a boca dele Ok Eles vão ter uma conversinha? Oh, desculpa senhor Eu sou o que me desculpe aqui Ok Você é muito... muito educado Desculpa Como você está, soldado? Beleza? Eu ainda estou aqui... Será que vai dar certo aqui, esse xadrez aqui? Faz nem a pau isso aqui Eles vão ver os slides né Estou perdendo aqui, festa Meus slides Olha ai... Isso aqui é uma oportunidade perdida né? Podia tipo colocar o explosivo aqui Já pensou Ok 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 Vamos colocar ela no avião Vamos colocar ela no avião Ok Isso significa que ele vai testar o avião? Ok Isso significa que ele vai testar o avião? Ok 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 Será que alguém vai me ver? Se eu fizer alguma coisa aqui Eu posso envenenar o cara né? Ahn Vou botar esse vinho aqui e ver o que acontece Compre um café Ela não me viu Não me viu Aqui Aqui Tá dor de barriga nele Amigo Oh cara É tipo de lava saindo da minha cabeça Dó de barriga, meu amigo? Ok, pra onde é que ele vai? Olha a garrafa de vodka, cara, ele vem pra cá É o banheiro Ok, fecha a porta Ok Desfarçar de mecânico de novo É o mecânico do avião Eu tô com um item ilegal Que é essa arma aqui Eu vou tirar essa arma Soltar a arma Arrastar ele Não tem onde esconder ele? Não tem onde esconder ele? É, não tem onde esconder ele aqui Tem que ser aqui mesmo Espero que ninguém venha pra esse banheiro Ok Ok, vamos ver E aí, galera Beleza? Fiz minha barba Garrafa de vodka O que é a garrafa de vodka? Garrafa de vodka russa A marca é decente Eu posso botar a vodka que ele tanto gosta lá E envenenar ele Ok Ok Aquele carinha pode me reconhecer Será que, como mecânico do avião Se eu tenho autorização pra subir Vamos ver Esse cara pode me reconhecer, né Escada ali Ok 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 Peça Ah, olha só Eu não gosto de me reconhecer É perigoso? Bem, deve ser, não é? Por que além de ter um protocolo de segurança? Eu não estou louco sobre avião Eu não gosto de me reconhecer É isso que vai fazer aquela coisa Onde ele se torna na cabeça? Eu não gosto disso um pouco Não um pouco Não se preocupe Você é um bom homem Então, estamos fazendo isso ou o que? Olá? Você? O que é a garrafa? O que é a garrafa? Incrível Vamos lá Vamos lá testar Ah 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 Mr. Knight Nós fizemos algumas reajustes para o jet E precisaremos fazer outro check de segurança Isso é necessário? Ah Entendi Muito bem Ok Ei, vá perguntar ao Jimmy sobre o arco do avião, ok? Ok Agora ele tem que me seguir, é? Ih, agora ele vai me seguindo Eu ia botar uma garrafa de vodka aqui Posicionar a garrafa de vodka Ok Eu tenho um desafio Vamos lá Pelo menos botar a garrafa de vodka eu botei ali Vamos lá Tá me seguindo Tá vendo? Pode vir, doutor Vou ser plenamente seguro Ah Como tem aquele carinha ali, vamos por esse lado Por aqui Pode me seguir Fica à vontade Vamos descer por aqui E eu te mostro o caminho É... vai ser plenamente seguro O teste Você vai ver Venga 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 Isso Ok Pode ficar à vontade Pode subir aí Ah... Não vai pra neutralizar ele O que é pra fazer aqui? Iniciar procedimento de segurança Ok Ok Vem na cabine, por favor Ok Ok Tudo bem Tá Agora que eu... Ok Tchau Vai dar tudo certo Não se preocupe não Roupas, onde é que eu botei roupa aqui? Estou ali É isso aí Vai lá Não? Onde é que você vai, rapaz? Iniciar procedimento de segurança Ah, meu Deus De novo Ah, vai lá Suba de novo Meu Deus Ai meu Deus De conversar Ok Ele subiu de novo É muito necessário É Pois é Ok Vamos lá Ok Mr. Knight Climba no cockpit, por favor Ok Vamos subir Eu soltei a praxita antes Ok Ok One One step at a time Ok Quase de cada vez É, puro cinto de segurança Aperta os cintos Aperta os cintos O piloto sumiu Tô tenso Tá apertado Localiza a alavanca de ejecção Aperta os cintos Ok Usar o aceto ejetável Opa Certo Certo Que legal Usar o aceto ejetável Ok Aperta os cintos Puxa a alavanca Puxa a alavanca Ah, meu deus Eu não tenho nada a ver com isso Tenho nada a ver com isso Nada a ver com isso Eu só tenho que sair daqui Onde é que eu deixei aquela outra roupa? Disfarce Ok Agora todo mundo pode me reconhecer Aqui, peraí, hack, beleza Vou sair por aqui Ok Tchau E aí, galera, beleza? Legal, né? O pessoal de fogos de artifício que teve ali O cara voou longe Ah, eu posso sair pela frente Oh, que beleza Essa roupa aqui Valeu, chapa Fui Pronto, fiz Missão concluída Vai ter um videozinho aí O cara voou longe O cara voou longe O cara voou longe Agora, saia da minha mente Então, o que acontece agora? Você volta para o mundo Dessepear Stay on your own E no move Quando precisamos Nós vamos contácter E assim Ele jogou sua mão E ele perdeu Ele não pode nos tocar agora Mas ainda não posso acreditar Que nós o jogamos em seu próprio jogo Se você conhece seu inimigo E é isso, pessoal Aqui eu concluí o prólogo Então, no próximo episódio Já é o primeiro episódio Para valer Mesmo que é o episódio De Paris E aí é bem mais difícil Tem muito mais variedade De oportunidades E É isso Se curtiu o vídeo Deixa o like Diz aí o que é que Você está achando Dessa série aqui Do Hitman E É isso Até a próxima Valeu Fui You were always the best Tchau 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 Tchau